Mediores do Block Man Go! Galera, o pai tá famoso, mano. O pai tá famoso no jogo graças a vocês aí, meu irmão. Mano, literalmente lançou, né, o novo Block Man Go lá, o sistema de ranqueada, o sistema de classificação diferente, coisas novas. E eu tava lá no Discord dos inscritos, inclusive entra no Discord, o link tá na descrição. Mano, alguns inscritos mandaram lá que eu tô no rank popular, mano. Sim, eu tô, tipo, no rank de popularidade no jogo. Tipo, eu não sei se é mundial ou se é do Brasil. Eu acho, provavelmente, com certeza, que deve ser do Brasil. Mas, cara, isso já é da hora demais, tá ligado? A gente tá no rank de um jogo que a gente joga pra caramba, tá ligado? Tipo, mano, surreal, véi. Surreal mesmo. Caraca, eu tô sem fogo na espada. Que droga. Mas, mano, tipo, surreal pra caramba, cara. A gente tá no rank do jogo que eu jogo todos os dias da minha vida, praticamente. E, caraca, achei que o jogo tinha travado. Mas é muito legal. Vou tá deixando uma print pra vocês agora aí na tela, né, mano? Se Deus quiser, o editor vai lembrar e vai colocar. Mano, olha que bacana, véi. A gente tá, tipo, no rank de popularidade do jogo. Agora, tipo assim, eu não sei se é mundial ou se é do Brasil. Com certeza, eu acho, é do Brasil, tá? E, mano, eu tô em locações do rank também. Tipo, eu tô em rank de pessoas ricas. Eu tô em quarto lugar, tá ligado? Mano, surreal, véi. Surreal, cara. Eu tô em quarto lugar de pessoas ricas. Mano, eu preciso ver a classificação, né? Acho que a maioria já atualizou o Block Man Goal. Vai lá em classificação, dá uma pesquisada pra vocês verem. Nesse clique em mudar e vai, mano, colocando, véi. Muito louco. E, galera, eu só tenho a agradecer mesmo a vocês com esse apoio aqui no Block Man Goal, tá ligado? Mano, de verdade, continua lá me votando e tudo mais, me ajudando pra gente subir no rank. E a gente, né, o Brasil aqui, ter mais força no Block Man Goal, tá ligado? Vamos que vamos aí juntos. A gente vai ser os maiores e os melhores, galera. E outra coisa, pessoal. Você quer ganhar G-Cube de graça, tem uma dica assim, ó, imperdível. É um aplicativo chamado Supreme Quiz, galera. É um aplicativo que, literalmente, você vê os anúncios e você vai ganhando coins no aplicativo. Com esses coins, você consegue trocar por G-Cube, sim. O link do aplicativo tá na descrição. Basicamente, você vai jogando um quiz, vamos supor, que cor que é a bandeira do Brasil? Aí tá lá, azul, verde, amarelo, vermelho. Você vai lá e vota. Enquanto você vai votando, vai respondendo, vai aparecendo anúncio. E nesses anúncios, você vai assistindo os anúncios, né, coins no aplicativo. E com esses coins, vocês trocam em G-Cube lá dentro do aplicativo, tá? Esse é o aplicativo Supreme Quiz que eu falei pra vocês. O link dele tá na descrição do vídeo, faz o download aí. Você vai criar sua conta e tudo mais, você vai clicar aqui em jogar. Basicamente, tem perguntas, assim, muito legais, galera. Dragon Ball, qual foi o desejo do número 17 ao Super Shenlong após vencer o Torneio do Poder? Cara, eu não sei, tá ligado? Sei lá, eu vou colocar, tipo, putz, não sei. Deixar de ser um Android. Errei, era a volta de todos os universos. Aí tem o que a palavra significa, agir do modo contrário ou inimigo. Tipo, o que a palavra significa, agir de modo contrário ou inimigo. Então, você consegue, basicamente, aí, ir respondendo e tudo mais, tá ligado? Enquanto você vai respondendo, vai aparecendo anúncios, ó. Tipo esse aqui. Você espera o anúncio acabar tudo mais, tá ligado? É simples e fácil, não tem segredo. Anúncio acabando e tudo mais, continua respondendo as perguntas aqui e tal e tudo mais. Fazendo sua quest, seu quiz. Depois você vai responder tudo certinho, vocês vão ganhando coins e tal, né? E aqui tem um carrinho de supermercado. Aqui nesse carrinho, você seleciona o bloco meigual e você seleciona quantos dias que vocês querem comprar com cada coins que você tiver, entendeu? Eu tenho bastante coins porque, basicamente, querendo dar esse taro aqui pra mim, né? Pra eu mostrar pra vocês como que funciona. Então, cara, é muito legal. Dá pra você converter suas coins em G-cube, tá? O link do aplicativo tá na descrição. Responde aí. Vê os anúncios e tudo mais. Vê jogando que vocês vão ganhando coins e é muito fera, galera. Bora voltar pro vídeo. É um parceiro do canal e se você não tá entendendo nada como que funciona, eu vou te explicar agora. Tem, galera, muito legal mesmo o Super Me Quiz, tá ligado? É muito fera mesmo, muito top, muito badass. E é isso, baixa o aplicativo, testa aí, mano. Vamos que vamos. Bom, deixa eu ver o seguinte, cara. Eu vou quebrar essa cama aqui. Nossa, perfeito. Quebrei perfeito, não dá, velho. Opa, é muito bom, mano. Na moral, não vejo a hora de atualizar o Block Meingol e lançar pro PC a versão da ranqueada, mano. Aí vocês vão ver o que é rei, mano. Aí vocês vão ver o que é jogar bem nesse jogo, moleque. Porque agora a parada vai estar no jeito que eu gosto, né, mano? Sistema de ranqueada. Pô, eu adoro jogar ranqueada, velho. Bom, vamos que vamos. Pera aí. Boa. Nossa, que falta faz um fogo na minha espada. Cara do céu. De verdade. Que falta que faz, velho. Bom, let's go, galera. Falta levar um verde. Ganhamos. GG, moleque. Três camanave. Aí, galera, seguinte. Eu não tô trazendo esse vídeo pra se achar. Ai, meu Deus, ele é famoso no jogo. Não, mano. Isso aqui é uma conquista não só minha, como sua. Porque querendo ou não, a gente tá crescendo bastante a comunidade do Block Meingol, tá ligado? Bastante gente tá jogando. E eu acho isso muito massa, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma conquista nossa. Juntos, tá ligado? Jogando todo dia. Trazendo conteúdos diferentes. E a galera tá curtindo e tá voltando lá. E tá me deixando popular no jogo. Obviamente, hoje que eu vi esse negócio, meu nome tá lá no em alto, tá lá no jogo. Então, possivelmente, pode cair amanhã, depois de amanhã. Mas mesmo assim, cara, que conquista, tá ligado? Pode ser do Brasil, pode ser do mundo. Que dane-se, tá ligado? Mas, mano, que conquista da hora. E outra coisa da hora também é o seguinte, galera. Vamos tentar dominar o mundo, mano. Se aquela ali for do Brasil, a gente vai dominar o mundo, meu irmão. Na moral mesmo. Mano, senhores, velho. São senhores, mano. Vamos que vamos, então. E let's go, velho. Dá o like no vídeo aí, que é muito importante. Mano, vai no meu perfil do Block Man Go. Votem em mim lá, galera. Votem em mim. Clica lá naquele joinha. Que vocês ajudam a gente a aumentar o ranking aí. E, mano, a gente só vai aumentando e vai provar pro mundo todo aí. Que nós não é qualquer um, meu amigo. Vamos que vamos, então. Seguinte, o que eu vou fazer, cara? Eu vou vir aqui, fazer isso aqui. Boa, fechou? E vou sair rushando, mano. Bora, let's go, moleque. Vou fazer aqui, 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 aqui. E, ó, se você não deixou o like, dá o like, tá? Muito importante. Muito, muito importante mesmo. E bora que bora, galera. Eu comprei parapente, então, eu... Ah, não sei. Será que chega lá a retrospectiva? Mas chegou. Caraca, mano. Juro, foi muito cagado. Boa. Belezinha. Vamos que vamos, então, agora no green. Nossa, eu jurava que tinha alguém invisível aqui, mas tudo bem. Tá, quebrou aqui. Agora é só matar. Ih, beleza. Obrigado, mano. Boa. Calma aí. Vou pegar esses dois aqui, ó. Pera aí. E... Uou! Falou, amigão? Beleza? Ah, cara. Jura? É sério mesmo? Bora. Vamos que vamos. Tchau. Falou pra outro aqui também, belezinha? Vamos que vamos. Cara, eu não vejo a hora de lançar a ranqueada na versão do PC, velho. Aí vocês vão ver, mano. Aquele vídeo lá, nem conta. Era só pra criar um conteúdo mesmo pra vocês. Agora, agora que lançar e eu jogar no PC e eu perder... Aí vocês falam, ah, mano. Eita, zuada, né? Mas, mano, enquanto isso, pode ficar quieto, haters. Bora. Vamos que vamos. Oh! Chato! Pera aí. Ah, ia pescar ele, ele pulou. Bora. Queria tanto fogo na minha espada, velho. Saudade. É muito bom, velho. Ih, quebrou. Ih, não tem ferramenta. Quebrou, não tinha ferramenta, cara. Ele não tinha ferramenta. Bora, vamos que vamos. Vamos jogar isso aqui, velho. Deixa eu dar um oi aqui pra galerinha aqui, ó. E aí. Boa, fechou? Boa, tamo junto. Cara, o verde eu acho que ele tá ali, ó. Possivelmente, ele tá ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. Boa. Ah! Tá, deixa eu me jogar. Yuppie! Oi, my big friend. Boa. Tem parapente também. Tá, fechou. Cara chato, mano. Que isso, velho. Tá, pera. Vou me jogar. Vou comprar outro parapente. Me jogar. Pular. Não! Ah, não, velho. Cadê o cara? O outro? São mouse. Meu Deus. Bora. Tem outro parapente, maluco. Filha do mamãe, velho. O droga tá com muita pouca vida, tá ligado? Bom, vamos pegar ele, velho. Let's go. Tchau. GG, moleque. Tamo junto. Iniciou aqui, então, mano. Mais uma partida. E vamos que vamos. Essa aqui vai ser a última. E, cara, como eu falei, velho. Esse vídeo aqui não é pra me achar, né? Pra se... Ai, eu sou famoso. Não. É pra literalmente, mano. Mostrar pra vocês que a gente tá crescendo no jogo, mano. Que a comunidade brasileira tá crescendo. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Não me querendo ou não, aí. A gente é um dos maiores aí que tá gravando conteúdo pro Block Man Go. E, mano, vamos que vamos, velho. Vamos todo mundo crescer juntos aqui na comunidade. Ficar pra player juntos. E let's go, moleque. Let's go, let's go. Bom, seguinte. O que eu vou fazer, mano? Eu vou jogar aqui, ó. Essa parada aqui. E eu preciso, literalmente, chegar na ilha do azul. Azul. Tudo bom com você? Azul. O céu azul. Boa. Beleza. Ainda deu pra matar um. Deu pra tirar um dano dos outros. Filha da mãe. Boa. Beleza. Ok. Nossa, tô sem privilégio algum, galera. Tô sem fogo. Tô sem renascimento. Que ódio, cara. Eu odeio ficar sem fogo, velho. Eu adoro ficar com o bagulhinho ali. Tá ligado? É muito bom. É muito bom. Muito bom. A espada de fogo é ótima. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aproveitar. O que que é isso aqui? Boa. Eu tenho 10 só, né? O que que é isso aqui, mano? Tipo, completo jogo 4v4 em curso. É bugado isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não vem o privilégio? Uh, adereços. Podia vir fogo. Eu quero fogo. Eu quero fogo. Me dá sua espada, mano. Por favor. Obrigado, velho. Obrigadaço, mano. Nossa, cara. Me salvou muito, cara. Você não faz ideia do quanto a sua espada me deu uma luz aqui no fim do túnel. Tá, seguinte. Vamos pro nosso queridão aqui também. Né? Beleza. Tá ligado, meu irmão? Boa. 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 Matamos outro aqui, eu acho. Peraí. Tá, vou fazer o seguinte. Tenho só 5 gold. Jura? Ué? Quem que explodiu aqui, mano? Que estranho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um parapente, caso eu precise voar. Né? Voar, voar. Subi, subi. Ih, o cara te tampou aí, mano? Ah, não. Você cara tinha tampado ele. Pilantra, né? Bom, eu te vim aqui. E aí, inimigo? Beleza, mano? Bora. Vamos que vamos, velho. Nossa. Mouse bugou. Nossa, peraí, galera. Isso, empolga. Bora. Uh. Mouse, você não pode ficar bugando assim, cara. Não. Não. Tá. Agora lascou tudo. Tô sem cama. O que que é uma partida sem desafios, né? Peraí. Tá. Uou. Beleza. Aqui. Boa, fechou. Mano do céu, que parada louca, velho. Juro. Calma. Eu preciso me respirar aqui, me acalmar aqui e tudo mais, porque o bagulho tá louco demais, velho. Tá, vamos que vamos. No ruim, eu vou usar o dragão pra tentar fazer alguma coisa, saca? Tá todo mundo sem cama? Não, o vermelho tem cama. Aí lasca um pouco o meu rolê aqui no jogo, né, mano? Aí dá uma ferradita. E aquele cara do green, ele tem runa pra caramba de eu perceber. Então não vai ser um player qualquer aí pra gente enfrentar, galera. Vamos tentar quebrar a cama dos reds aqui. Tá ligado? No ruim, se eu cair no void, eu vou ter que usar o dragão. Tamo sem cama, velho. Uma partida tensa. Nada muito difícil, né? Tô zoando. Muito difícil mesmo. Bom, vamos que vamos então. Já era, agora tá todo mundo sem cama, todo mundo aqui, ó. Farinha do mesmo saco aqui, velho. Vamos que vamos. Peraí, beleza. Ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui a minha questão aqui, como que eu tô de armadura. Tá, tá de boa, cara. Tá de boa até agora. Eu preciso ver e fazer o seguinte. Eu vou comprar mais parapente, vou comprar isso aqui e vou comprar isso aqui. Boa, fechou. Vou colocar isso aqui aqui, vou colocar isso aqui aqui. Beleza, galera. Tá, vou arrumar isso aqui e pronto. Acho que agora já tá perfeito pra nós. E... Vamos que vamos. O green já era, foi eliminado. Então, tá tranquilo, tá favorável. Mas o cara que matou ele deve ser bom, velho. Espero que seja o cara do meu time que tenha matado ele. Porque se foi, é melhor pra mim, né? Obviamente. Porque daí o cara do meu time é bom. Porque como eu falei pra vocês, né, mano? O cara do... O cara do green tinha uma zona bem gostosinha, velho. Bom, vou matar esse cara aqui. Boa. Falou. Agora esse aqui, cara. Eu vou ter que explodir ele. Boa. Boa, matei. Fechou. Vou colocar isso aqui aqui. Eu vou aproveitar pra pegar um pouco desse diamante aqui. Também vou upar minha armadura. E fechou. O azul, se eu não me engano, tá aqui em cima. Então, eu vou usar meu parapente e vou pular. E vou chegar lá nele, velho. Vamos que vamos. Não. Não. Pô. Calma aí. Nossa, o mouse é muito bugado. Até eu subir lá o cara já... Já fugiu. Peraí, tá aqui. Calma aí. E aí, mano? Cara chato, velho. Pra onde você vai, meu amigo? Bora. Tem parapente. É, parapente à toa. Porque, putz, já era. Nossa. O que você tá fazendo, velho? Tá tudo perdido aí, irmão. Bom, vamos que vamos. Toma. Boa. Boa. GG, galera. 3,5,10. Que é isso, mano. Lembrando, não é nada pra me achar. Né, do tipo. Tô muito feliz com esse título aí de popularidade no jogo. Mano, continua entrando no meu perfil. Voltando no meu perfil aí, mano. É muito simples, muito fácil. E é isso aí, galera. Valeu, falou, galera. E fui. Fui.